Sigo aqui do ladinho do nosso telão do Vermais, porque hoje não é dia de Pet News, é quinta-feira, mas tem uma notícia, no mínimo inusitada, que a gente não poderia deixar passar. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso destaque? Papagaio Tagarela entra para o Guinness Book como o mais falante do mundo. É ela, Bruna Zicuro, direto da nossa redação integrada, que traz as informações desse papagaio falante. Acho que eu tô precisando desse papagaio por aqui, Bruna. Boa tarde pra você. Oi, Vanessa. Uma ótima tarde pra você, pra quem tá em casa ligadinho no Vermais. Olha, eu já tive na minha infância, o meu avô tinha um papagaio. Eu vou te dizer que eu sei bem o que é ter um papagaio Tagarela do lado, viu, Vanessa? Esse é um pouquinho diferente, porque ele entrou para o livro dos recordes, né, por ser, então, o mais falante do mundo. O Apolo, então, se tornou uma verdadeira sensação na internet, Vanessa. Ele acumula milhões de seguidores, quebrando recordes de comunicação, porque ele é muito comunicativo. Ele aprendeu a falar, então, através de petiscos e estímulos verbais dos tutores. Esse treinamento, então, permitiu que ele desenvolvesse habilidades cognitivas impressionantes. Ele é comparado, então, com uma criança pequena, falando. Foi assim que Apolo, então, quebrou o recorde mundial ao pronunciar 12 palavras diferentes em apenas 3 minutos. Uma marca nunca antes atingida por uma ave. Agora, a gente separou um dos vídeos do Apolo, que é sensação na internet. Ele tem vários numa conta, né, de rede social. E a gente vai conferir um pouquinho, então, desse papagaio Tagarela. O que é isso? Um livro. Sim, isso é um livro. Olha, Apolo, você está em um livro. Você pode ser melhor para isso. Agora, Apolo's world record. Você tem que responder quatro perguntas, você tem um pistachio. O que é isso? Um livro. O que é isso? Um livro. O que é isso? O que é isso? Um pistachio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bloco. Não. O que é isso? Rock. O que é isso? Rock. O que é isso? Bottle. O que é isso? Pistachio. Você tem que fazer quatro coisas, você tem um pistachio, ok, Apolo? O que é isso? Bloco. O que é isso? O que é isso? Soca. O que eu estou fazendo? Hats. Sim, hats. Bom trabalho, Apolo. É, Vanessa, como é impressionante, né, a inteligência desses animais de estimação. Claro, né, com o estímulo dos tutores, como a gente vê no vídeo aí, não é uma coisa de uma hora pra outra, é todo um treinamento que ele teve realmente pra conseguir então falar, né, expressar essas palavrinhas aí que a gente viu no vídeo. Não só essas, outras também, porque a conta dele é recheada de vídeos, Vanessa. Quem quiser, então, saber um pouquinho mais sobre o Apolo, esse papagaio tagarela, é só conferir a matéria no portal ndmais.com.br, Vanessa. Valeu, Bruna. Então, quem gosta de papagaio tagarela tem que acessar lá os detalhes no portal ndmais.